Você imagina que seja uma loja modelo? Bom, o Sebrae se baseou nos mais modernos conceitos de tecnologia e criou uma loja modelo numa carreta móvel. E a gente fez uma matéria especial nessa loja modelo pra você. Vamos dar uma olhada. Oi, pessoal. Eu tô aqui na Feira do Empreendedor, na carreta da loja modelo, criada assim, se baseando nas mais modernas técnicas mesmo, de ambientação, vendas, merchandising, tudo pra ajudar mesmo o empreendedor. E aqui do meu lado tá o consultor do Sebrae, Gustavo Carré, que vai falar um pouco mais pra gente do objetivo dessa carreta, que é assim, muito moderna, muito bacana mesmo. Eu amei. Obrigada, viu, Gustavo, da entrevista. Por quê? Qual que é o objetivo? Foi o objetivo que vocês pensaram pra criar essa loja modelo? O Sebrae tem um programa de varejo bastante maduro já. Tem mais de 10 anos nesse programa. E a gente, nesse mais de 10 mil empresas que a gente já atendeu durante esse período, a gente identificou onde os empresários tinham mais dúvida. E aonde os empresários mais erravam também. E uma maneira da gente ensinar, mais do que numa sala de aula, é numa prática, de uma maneira lúdica, de uma maneira que o empresário possa vir com facilidade. Então, a ideia de ter a loja era mostrar na prática como ele corrige, ou como ele projeta, como ele melhora a loja dele. Então, aqui a gente trabalha com vitrine, exposição, iluminação, sempre de uma maneira muito objetiva, pra ele sair daqui e já chegar na loja e corrigir ou ajustar. E aproveitamos a oportunidade pra ele trazer pra ele tecnologias avançadas. Aquilo que é tendência, aquilo que ainda a gente vai ver nos próximos anos sendo implantado. Então, essa loja é totalmente automatizada, ela tem etiquetas de radiofrequência, ela tem um sistema muito eficiente de antifurtos. E uma série de novidades pra deixar o cliente animado, pra ficar mais tempo na loja e comprar mais. Então, todas as principais dúvidas do empreendedor, vocês selecionaram e trouxeram aqui. Como você falou, de uma forma lúdica, muito bacana, vocês sanam todas as dúvidas. As principais dúvidas que eles tinham, eles tinham respeito a coisas até relativamente simples. Por exemplo, como fazer uma vitrine? Como iluminar uma vitrine? Que tipo de produto eu ponho na vitrine? Onde eu coloco a roupa chamariz, por exemplo? Então, essas dúvidas estão todas respondidas aqui. E o fato de ser uma loja móvel, pra gente poder levar bem perto do empresário. Como o nosso público são artesãos, na sua maioria tem loja, mas a maioria tem ateliê, se o artesão for procurar a loja modelo, pode ter uma adaptação pra um ateliê. Apesar da loja ser aqui uma loja de confecção feminina, ela foi construída pra isso, todas as técnicas que a gente apresenta aqui valem pro artesão. Mesmo que o artesão não tenha uma loja própria, mas ele recebe clientes, recebe num ateliê. Como que esse ateliê tem que estar preparado pra receber uma visita? Como que ele expõe a peça dele ali? Quais as técnicas de visual merchandising que ele pode, por exemplo, se ele tiver um revendedor, ele orientar o revendedor dele? Muitos artesões fornecem pra lojas. Então ele pode explicar, olha, essa peça tem que ficar numa vitrine, ela tem que ficar com essa posição, com essa iluminação, pra poder vender mais. A ideia aqui é vender mais, não é só pra deixar mais bonita, pra tornar mais atraente e o cliente comprar. Muito bem, muito boa essa iniciativa, essa novidade, mais uma novidade do Sebrae, pra levar informação pro pequeno empreendedor. Parabéns, viu? E a gente se encontra, talvez, né? Uma próxima com mais conhecimento pro pessoal lá de casa, né? Obrigada, viu, Gustavo?